Eu adorei o filme. Também. Nunca tinha ido no cinema antes. Da hora. Mas o melhor de tudo foi a guerra de piscina. É, é, é. Dona Carmen, eu posso explicar tudinho. É, Dona Carmen, ela pode explicar tudinho. Eu não quero escutar nada. Eu sabia que eu não podia confiar em você, Carolina. Você é uma menina irresponsável, impertinente, sempre se metendo onde não é chamada. Sempre desobedecendo as regras que eu implantei aqui no orfanato. Você é uma rebelde completa, pior do que essas pestes. Não briga com a Carol. A gente que insistiu pra ela ir junto. Como a senhora já tinha deixado eu sair com o Duda, eu pensei que eu podia levar os meus amigos, a Carol e a Cintia. Que eu saiba, eu não deixei nem você, nem Carolina, nem ninguém sair desse orfanato. Se acontece alguma coisa, a responsabilidade é minha. Que cara é essa, Amelie? Nada. Coisa minha. Ô, Dona Carmen, não precisa a senhora ficar tão brava. A gente foi só no cinema, aqui pertinho. A Cintia me ajudou a cuidar deles e deu tudo certo. Poderiam ter ido com a presidenta da república. A sua função é cuidar deles aqui dentro. A Carol não tem culpa de nada. Você vai pagar muito caro pela sua desobediência às regras do orfanato, moça. E a Carol é inocente. Quem agitou tudo foi a Cintia. E onde está a Cintia? Ela foi levar o Duda pra casa e aproveitar a ver o amorzão dela. Mas respeito com o doutor José Ricardo, menina. A sua função seria impedir essa insanidade que eles fizeram. Mas foi a Cintia. E ela tá aqui pra contar o que aconteceu? Não, não tá. Não briga com a Carol. Ela cuidou da gente super bem. Chega! Pode vir vocês, pode vir o Chico, pode vir o Júnior, pode vir o Papa, pode vir quem quiser. A Carol errou! E quem manda aqui sou eu! Vai embora agora! Eu gostaria de ficar um pouco mais com as crianças, dona Karen. Me obedeça pelo menos uma vez e vai embora agora! Senhora, eu não precisava expulsar a Carol daquele jeito. Não me diga o que eu devo ou não devo fazer, menina. Vocês ficam impossíveis perto dela. Não é verdade, a gente... Não tem mais Carol nem ninguém pra defender vocês. Agora somos só vocês e eu. Chega de indisciplina. Vocês vão aprender a me obedecer de uma vez por todas, por bem ou por mal. Dona Carmen, deixa... Chata, menina. Eu não lhe dei autorização pra falar. Eu já tô começando a ficar com medo. Já que vocês resolverão defender a Carolina impedindo que ela recebesse a devida punição pela sua falta de conduta com as regras do orfanato, serão vocês que vão pagar o castigo. O que a senhora pretende fazer com a gente? Exatamente onde eu queria chegar. Vocês vão escrever em seus cadernos. Eu nunca mais vou desobedecer a dona Carmen. É só isso? Beleza. Duzentas vezes. Duzentas vezes! Mas isso é muita coisa. Ah, impossível. Ah, desculpa. Eu falei duzentas? Quero trezentas vezes. E quem continuar reclamando vai aumentar mais cem. E se não pararem de reclamar, o número vai continuar aumentando. E se alguém se recusar, vai tomar um castigo pior ainda. Mas isso é um absurdo. Isso não se faz. Ah, o que é, Chico? Você endoidou de vez, é? Eu estou doido, sim. Endoidei. Eu estou maluco. E sabe por quê? Porque a dona Carmen me fez perder o juízo. Como é que ela vai me expulsar a Carol do orfanato? E ainda tem mais. A excelentíssima dona Carmen trata as crianças como se fosse... Tá bom, Chico. Tá bom, tá bom. Eu sei que você e a Carol são amiguinhos. Mas na minha modesta opinião, a Carol tinha que agradecer. Agradecer? Meu Deus do céu, não me deixa tão nervoso quanto eu já estou. Pelo menos ela não foi demitida. Que bonito esse seu otimismo, né, Ernestina? Ué, Chico. Ela irritou a chefia, entendeu? Se você quer manter o emprego, você tem que seguir ali, né? Nos conforme, né? Ah, acontece que a Carol não fez nada demais. Ela só levou as crianças do cinema pra se divertir. Coisa que muitas delas nunca fizeram. Ai, Chico, agora o que você falou, me deu um aperto aqui no batedor. Onde? No batedor. Tutu, 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 batedor, entendeu? Ai, faz tanto tempo que eu não pego um cineminha. Oh, meu Deus. Bom, mas voltando a falar da Carol, né? Ela desobedeceu, ela irritou a dona Carmen e pagou por isso. Ah, Ernestina. Regras são regras. Só que essa regra é absurda. Eu não vou escrever mais. Tá maluco, cara? A gente não fez nada de errado. Ih, menino. Isso não é justo. Eu concordo com o moço, que eu me recuso a continuar. Os dois rebeldes vão me desobedecer novamente? O que será preciso pra lhes ensinar? A gente já entendeu o que você quis dizer. Não precisa escrever 300 vezes pra sacar. Que descaramento. Sabia, sabia que José, Ricardo e a Sofia não podiam ter deixado esses meninos folgados entrarem. É nisso que dá. As nossas mãos estão doendo. A Ana e a Tati não aguentam mais. O Mosca tem toda a razão. Ok. Podem parar de escrever. Estão todos absorvidos. Menos o Mosca e a Miri. Ah, mas você não pode fazer isso com os dois da... Vão ter que completar o caderno inteiro. Sem deixar uma página, uma linha, um pedacinho em branco sequer. Nunca mais vou desobedecer a dona Carmen. E se reclamarem, vocês voltam a escrever com eles.